Música Especialista na área da beleza, Soraya Barros tem literalmente feito a cabeça das mulheres. Com uma equipe qualificada, oferece todos os serviços da área. Química, maquiagem definitiva, tratamentos faciais e corporais, inclusive pacotes para noivas. Tudo isso realizado com produtos de primeira linha. Já tem 27 anos que a Soraya Cabelereira trabalha com salão. Ela começou um pouco mais ali embaixo. E tem 14 anos que eu estou com ela e eu sou filha dela. E nós duas trabalhamos juntos nesse ramo de salão de estética. O fato de ver as mulheres bonitas, bem arrumadas, isso nos instiga muito. E a gente gosta muito dessa questão da moda, da beleza. Então, minha mãe começou esse curso quando a minha avó falou Olha, acho que seria interessante, você tem dor nessa área. E minha mãe falou a mesma coisa pra mim, você tem dom pra isso. Então, vamos juntas trabalhar nessa área. E eu trabalho no ramo da estética, né? Com depilação, limpeza de pele, design de sobrancelha, maquiagem definitiva. E nós temos espaços pra noivas, né? Minha mãe trabalha com ótimos pacotes pra noivas. Que vem noivas de fora, inclusive, pra poder estar arrumando aqui. E com cabelo, penteado, maquiagens, tudo. A gente faz de tudo aqui no salão. Encontra de tudo no lugar só. Desde a manicures muito boas, né? Limpeza de pele, depilação, massagem, pra quem quer perder as medidas, né? E ficar bem chutinha. Então, de tudo. Desde o pé até o cabelo. Tchau.